o grupo shopping mix é um fornecedor muito bom tá eles são muito profissionais é uma empresa que trabalha com isso aí são especializados em dropshipping e eles trabalham com uma variedade muito grande de produtos o produto que eles vendem são produtos que dá para você escalar bastante ou seja para você vender bastante fez a oferta certa viu o público certinho dá para você vender muito então vale muito a pena um grupo bem legal essa galera aqui ó do shopping mix é do rio de janeiro inclusive para os meus alunos vai ter um grupo exclusivo para comprar aqui os caras têm muitos produtos você quer trabalhar com drop nacional não é você não quer importar você pode comprar deles e revender dá para fazer um bom dinheiro é óbvio os caras são muito bons é eu comecei a fazer venda por eles recentemente eu indico tem um monte de produto legal tem preço competitivo tem vários setores né bebê beleza perfumaria cara até até sex shop se você trabalha com isso aqui ó tem tudo os caras são muito bons tá num preço extremamente acessível para você competir aí com fornecedores e vendedores que já estão no mercado algum tempo fala rapaziada eu tô aqui na operação da shop mix com o diretor aqui da shop mix daniel aqui a fernanda diretor aqui da shop mix eu vou mostrar pra vocês aqui ó ó esse produto aqui ó pulseira relógio infantil repelente mosquito colorido que é um essas pulseirinhas aqui tá vendo e o preço dessa pulseira cara tá 6 reais e noventas centavos eu vou pegar esse produto eu vou copiar esse produto copiar assim eu copio o nome desse produto certo porque porque eu vou lá no google lá no google aqui eu vou colar aqui ó no google porque eu quero ver anúncios desse produto mais caro é isso aí eu vou clicar no primeiro anúncio que está aparecendo você vê 50 vendas já cada vez a 19 reais e 90 centavos tá bom 9 a 90 centavos produto esse que você está pagando 6 reais e 90 centavos do grupo shop mix ao qual você vai cadastrar o produto deles na sua conta do mercado livre e quando você vender você vai entrar em contato através de e-mail tá vai enviar a etiqueta do mercado livre para eles vai fazer o pagamento do produto eles vão embalar o produto e vão despachar para a casa do seu cliente beleza você tem estoque você não precisa né fazer logística não precisa embalar nada eles fazem tudo para você você só vende e você depois que você vendeu você entra em contato com eles e eles vão despachar o produto para casa do teu cliente tô aqui no grupo no site grupo shop mix então fornece novo dropship aqui do rio de janeiro tem um depósito aqui no rio de janeiro a gente trabalha com dropship já tá bem recomendado aqui na internet adora esse aqui ó grupo shopping mix tá tá aparecendo na tela aí pra você grupo shopping mix.com esse é o fornecedor que vende no atacado e também faz dropshipping você pode ver aqui os produtos aqui que eles têm ó são produtos bem interessantes já vou passar para vocês o fornecedor bom tá não é fornecedor ruim não é bom o primeiro de todos é esse aqui ó olha só isso aqui ó o grupo shop mix tá vendo aqui ó dropship vem a trabalhar conosco tá tem o manual completo deles tem tudo cara eles realmente querem para você ver aqui ó olha só isso aqui ó eles querem que você trabalhe com eles no drop eles querem isso aqui você tem um WhatsApp deles um grupo de WhatsApp para quem realmente quer fazer tudo mais pode fazer dropship com eles aqui clica aqui você pode ver todos os produtos deles que estão aqui também vários produtos tá esse fornecedor incrível ele é muito bom